Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Bergiani, sejam todas bem-vindas ao meu canal Artes da Anne. Hoje eu venho trazer para vocês uma fofura, eu venho trazer mini botiques, que vocês podem estar aplicando no parzinho, na faixinha de bebê. É uma coisinha bem fofinha e eu tenho certeza que as clientes de vocês vão amar. Tem muitas mamães que gostam de usar parzinhos, então para vocês aí que estão à procura de parzinhos econômicos, então já deixa like aqui nesse vídeo, já compartilha aí para as amigas, compartilha nos grupos, que vai ser sucesso de vendas. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Artes da Anne, então aproveita, já se inscreve, não perde tempo, porque aqui sempre tem muito conteúdo bacana voltado para vocês laceiras e para vocês crocheteiras, tá? Meu Instagram vai aparecer também aqui na tela, é Artes da Anne com dois N's e com dois E's, então se vocês fizerem esse modelinho, me marca lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em repostar vocês, tá? Então vamos aqui, ó, para o nosso passo a passo, né, ver as medidas, o que a gente vai precisar. Primeiramente, eu vou medir para vocês o tamanho que fica, para vocês terem uma noção do tamanho, porque sempre tem alguém que pergunta, sempre tem alguém que quer saber o tamanho do laço, então eu vou medir aqui para vocês, ó, ele é um laço mini mesmo, então ele vai ficar, ó, com cinco centímetros e meio, tá? Cinco centímetros e meio, contando aqui a partir do bico de pato, porque o lacinho mesmo, o lacinho boutique mesmo, ele fica com cinco centímetros, tá? Então ele é bem fofinho, bem mini mesmo, para aquelas mães que gostam mesmo de parzinhos, né? Então vamos ver aqui, ó, o que que a gente vai precisar, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, para você pegar todas as dicas, todas as medidas, para não ficar com nenhuma dúvida, tá? Porque às vezes a gente explica tudo no início, ou no decorrer do vídeo, e às vezes vocês não assistem o vídeo todo, e aí fica com dúvida no final, né? Então vamos assistir o vídeo todo, para vocês não ficarem com dúvida de nada. Então, para a gente fazer aqui, é, para fazer o parzinho, a gente vai usar dois pedaços de 31 centímetros da fita número 5. Aqui eu tô usando a fita jeans, então como eu tô usando a fita jeans, é, eu não vou usar outra fita por baixo, tá? Então aqui, ó, eu vou precisar, ó, de 31 centímetros, tá? Da fita número 5. Se você for fazer com a gorgurão normal, é, eu aconselho vocês usarem duas fitas, tá? Aí vocês vão usar, ao invés de dois pedaços de 31, vão usar quatro, tá? Mas e só se vocês forem trabalhar com a gorgurão lisa. É, vou usar o bico de pato, dois biquinhos de pato, cinco e meio, ó, cinco e meio. Aqui eu já encapei com a fitinha número 2 de gorgurão, tá? De gorgurão não, de jeans, tá? A gente vai precisar da fita número 2 pro acabamento e a número 5 pra fazer os laços. E eu vou tá usando esse aplique aqui, ó, de estrelinha. Mas vocês podem usar o aplique da preferência de vocês, ou então podem até mesmo fazer sem apliques. Vou começar aqui fazendo as marcações. É, então você vai pegar aqui a sua fita. Essa fita jeans, ela é bem encorpada, por isso que eu não tô usando, é, outra fita junto com ela. Eu tô usando apenas uma mesmo. É até bom, porque fica até mais econômico a peça. Olha, eu vou dobrar aqui o meio. Dobro ao meio, venho com o isqueiro, vou marcar aqui o meio. Ó, aí eu pego a fita e dobro assim. Dobrei aqui o meio, já pra fazer tipo uma cruzinha aqui no meio, pra gente saber qual o lado que vai posicionar direito as fitas. Ó, fica tipo parecendo uma cruzinha. Esse meu laço boutique, eu faço ele bem no olhômetro mesmo. Né, eu só faço mesmo só essas marcações aqui, só pra mim me achar mesmo. Então, eu venho aqui, ó, nos ladinhos. Eu vou dobrar aqui e vou marcar. É o que eu sempre falo pra vocês, ó, laço boutique é prática, tá, meninas? Não tem segredos. O único segredo é você praticar. Ó, então aqui, ó, eu vou pegar essa minha ponta aqui, do meu lado direito, e vou posicionar aqui, ó, bem em cima dessa marcação aqui que eu fiz. Ó, tá vendo aqui essa marcação? Então, eu vou posicionar ela bem aqui em cima. Se você quiser, você pode pôr um alfinete, tá? Pego aqui a alta ponta, ó, e sobreponho um pouquinho aqui, ó, passando do... Por cima da outra, um pouquinho só. Ó, se você quiser aqui, você pode passar um pouco de cola, pode colocar o alfinete, mas eu faço a mão livre. Então, aqui, ó, eu pego essa parte, ó, sobreponho ela aqui por cima. Ó, fica assim. Aí, você tem que observar, ó, que essa bordinha aqui, ela tem que tá bem igual com essa pontinha, tá? Pego aqui a outra parte, ó, e sobreponho também. Ó, vou sobrepor de uma maneira que essa bordinha aqui também fique aparecendo, tá? Ó, aí, você pode alinhavar tanto desse lado, como você também pode virar aqui, ó, e alinhavar desse lado. Mas antes de você alinhavar, você olha se essas bordinhas aqui estão certinhas, tá? Ó, e se a fita não saiu do lugar. Então, agora é só alinhavar. Você vai dar basicamente uns quatro pontinhos, tá? Ó, e franze aqui. E aí, vamos dar aqui a laçada. O meu biquinho de pato já tá encapado, eu já encapei ele com a fita número dois também de jeans, né? Então, aí, você já deixa seus biquinhos de pato encapados. Eu costumo encapar todos de uma vez, que aí já facilita já o trabalho. Ele é bem facinho de fazer, bem rápido e é econômico, né? Deixa eu dar logo aqui o nozinho na minha linha, porque às vezes eu tenho mania de alinhavar outra coisa e a linha não tá com nó. Então, já vou dar logo o nó aqui, porque aí, quando eu precisar, já tá alinhavado. Aqui, meninas, ó, eu só faço assim pra ajeitar ele, ó. Eu não coloco os dedos aqui dentro pra ajeitar, porque como ele é muito pequenininho, então, acaba que nem cabem no dedo da gente, né? Então, eu costumo fazer assim, ó. Eu já dou logo uma organizadinha nele assim, que ele já fica bem, ó, bem durinho, tá? Ó, então, aqui você já pode aplicar na faixinha de bebê também. Se você quiser, você pode colocar as borrachinhas antideslizantes no bico de pato, né? Então, agora que eu vou fazer o acabamento. Já vou fazer logo o acabamento dele. E depois eu aplico no bico de pato, tá? Então, meninas, vou seguindo aqui fazendo o acabamento. Esse aqui eu vou dar só uma volta de fita. E sempre colocando pouquinha cola, tá? Vou dar só uma voltinha aqui. Aí depois a gente ajeita ele de novo, né? Porque até colocar ele no bico de pato, aí tem que arrumar ele de novo. Aí eu amei esse modelinho. Vou fazer mais depois. Porque essa fita, ela combina com qualquer tipo de aplique que você colocar. Ela vai combinar com aplique, sem aplique. Então, de todo jeito que você fizer, ela vai dar super certo. Olha que fofo, gente. Aí aqui, ó, você vai... É... Sempre dando uma ajeitadinha aqui, ó. Tá? Nas lateralsinhas dele, pra ele ficar bonitinho. E o importante, meninas, pratiquem. Pratiquem o botique. Não se sintam desanimadas se vocês não conseguirem dar a primeira vez. Se vocês estão iniciando agora, não se sintam desanimadas se vocês não conseguirem fazer o botique de primeira, tá? Porque o botique, ele é um laço bem complexo, né? Que você tem que praticar bastante pra você conseguir fazer ele bem legal. Então, agora eu vou aplicar aqui o bico de pato. Preciona um pouquinho. Tá? E agora a gente vai aplicar aqui o aplique de estrelinha. Ó, só ele assim, ó. Já fica bem legal. Bem diferente, né? Por conta da fita. Eu amo essa fita. Então, agora eu vou colocar o aplique. Daqui você já consegue fazer kit de hair clips, né? Pode fazer esse laço e fazer mais uma opção só com o aplique. Então, através desse laço, você já consegue criar outras possibilidades, né? Pode colocar na faixinha de bebê. Então, eu vou colocar aqui o aplique, ó. Com a cola quente mesmo. Vou segurar aqui um pouquinho até a cola aderir. Então, meninos e meninas, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Porque eu sempre procuro dar o melhor aqui pra vocês. Sempre procuro trazer pecinhas lindas, pecinhas diferentes. Pra vocês aqui, seguidores do canal. Então, não esquece de deixar um like. Ativar o sininho das notificações. E me seguir lá no Instagram. Porque lá vocês vão ficar sabendo sempre em primeira mão. Tudo que eu tô fazendo. Tudo que eu tô postando. Então, mais uma vez, meu Instagram é... Então, eu espero vocês lá. E fazendo esse modelinho, me marca lá. Que eu vou ter muito prazer em repostar vocês. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.